Companheiros e companheiras, foi com muita alegria que semanas atrás anunciamos que mais de 160 mil jovens brasileiros estavam aptos a participar do terceiro congresso da juventude do PT, discutindo ideias, propostas, ações e projetos para o partido, para suas cidades, estados, para o nosso Brasil e para a nossa pátria grande latino-americana. Naquele momento, já se revelava uma JPT de massas, insuportavelmente viva aos olhos da direita. Agora, é com ainda maior entusiasmo que podemos comemorar este que já é o maior congresso da juventude do PT de toda a história. Mais de mil comissões foram inscritas até o prazo final para cadastro, que terminou neste dia da independência do Brasil. Isso quer dizer que a cada cinco municípios do Brasil, um terá uma etapa municipal do congresso da JPT, reunindo jovens negros, mulheres, LGBTs, dos movimentos sociais, do sindicalismo, estudantes da nossa imensa base nacional e popular do Iapoque ao Chuí. Uma reação firme e contundente das nossas novas gerações ante os ataques implacáveis que vem sofrendo o nosso partido e o nosso Lula. Temos um exército para seguir construindo um novo Brasil, para renovar o projeto de Lula e dos fundadores do PT. A juventude vai viver, a juventude vai lutar e a obra de Lula não vai retroceder, o nosso sonho não vai terminar.